E aí galera E aí galera ligada no canal do Jolinux Voltamos com mais um game pra vocês E dessa vez, olha só É o jogo da semana que tá aqui Rocket Birds, Head Bowed Chicken O Hungry Birds vestido de Chuck Norris Chuck Norris, é Chuck Norris, né Então nós vamos jogar esse Encontra com Galinhas aqui Eu tinha começado a jogar Pra ver se funcionava, né Não sei se vai começar do início Se de onde não parei não, começa do início Beleza, eu sou esse Galinácio Armado aqui Cara, eu vou, eu sou, tô invadindo Uma base aqui, a gente tá Tentando fazer um esqueminha aqui, tá ligado Só que eu não me lembro mais Pra onde eu vou ter aqui Que realmente eu só vi se o jogo funcionava Preciso Preciso de um cartão vermelho aqui Vou aqui na sucinta Essa aqui entra nas portas Acho que não entra nas portas Morre Desgraçado Peguei um pouco de munição aqui, hein Ó, tá aqui o meu cartão Beleza Missão completa Vamos avançando Oh yeah, baby Oh, merda Morreu Tá, calma aí Vai pra cima Que tem um elevadorzinho Beleza Pode chegar aqui Vou falar na minha Que é sucesso Tá, aqui desce E eu acho que tem Como é que eu vou passar Essa coisa aqui Calma aí Shift Beleza Eu acho que era pra mim Descer junto, não Sobe aqui É só uma suposição Deixa eu ver aqui Tá Acho que sim, né Porque eu não tenho como ir pra cá Agora sim Eu não sei pra que que serve aquela caixa lá Cara Agora Agora me veio à mente Uma coisa incrível Eu acho que eu tinha que empurrar a caixa Subir em cima dela Pra passar por cima Daquela placa enorme lá Tá Calma aí Shift Não Eu quero Eu quero Eu quero empurrar pro outro lado Pro outro lado Aí sim Ainda assim Ainda assim Não deu certo Bom Tentativa frustrada Espero que não faça falta A minha caixa Vamos lá Porque aqui é um negócio É hardcore Ai cara Não acredito Na minha burrice Tá Tá legal Corta pra parte inteligente Beleza Vamos fazer de quando Vocês não viram as cenas anteriores Vida Munição Caramba Agora eu vou ter que descer pela cordinha Vai ter rapel Vai ter rapel agora Ai Acho que não Preferi 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 saltar direto Sem 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 cordinha Eu vou pra cá Não É O negócio é ir pra baixo Agora O que? Não Não Se todas as legendas fossem assim Por que? Por que eu? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? Eu acho que a gente está lidando com pessoas mafiosas, cara Capítulo 2 Amanhã seguinte Vamos avançando Ei Eu vejo versões falsas de mim Eu deve estar vendo double Tem um cara igual a eu A eu A mim Né Não Tô Cara Fico paradinho Cheirando suave Aqui Tomar no cu Minha arma não te acerta? Minha arma não te acerta? Como assim? Fica aí Então Ó Trilha sonora Foda pra caralho Toma Que desgraçado Ainda dou um gancho Choryuken Que pena essa galinha Mais um pouco de vida Sempre bom Cara Deu um chute no saco do galo Não sei que é possível Isso aí Espalha o sangue Pelo cenário Vou rolando Ainda porque Morreu Esse já era Não morreu ainda Essa porcaria Você está de sacanagem Comigo Não morreu Caralho Isso que é só uma sombra Vai Tudo escuro aqui Ó Fume, atire e compartilhe Beleza Foi pelas penas Acho que está morto Opa Olha só Que eu achei Jogado no chão Meu amigo Como troca Não Não castalho Porcaria Dá pra mim atirar Na diagonal Será? Tomei um tiro Nas costas Tomei um tiro Nas costas Valeu Já era Já era Sou muito matador Sou muito matador Sou muito matador E como eu vou subir lá Eu ainda não sei Acho que eu vou ter que dar uma volta toda Se não morrer na bala Morre no gajo Calma aí Calma aí Explodiu Mas a minha inteira De rua Tem muita coisa interessante Aqui em canal Tem mais um Daqueles cartõezinhos vermelhos Para liberar Provavelmente Mais alguma porta E é isso aí Como é que é? Ah, eu posso me esconder Atrás da parede Muito bom Cara Muito bom Acho que agora é hora De eu ir Fui Parece isso Tudo que ela tá Tenho que usar O meu super cartão Aqui Ah, velho Se fodeu Não é GTA Mas se fodeu Camuflado Camuflado aqui Eu sou Eu sou Pagumino Apesar de dar uma parecida Meu porte físico Não indica Que eu sou ninja Mas eu sou ninja Deu um Deu um chuteu Deu um chuteu Deu um chuteu Deu um chuteu E agora Vou ter que descer Já era Já era Já era Só metralhador aqui Muito apelona Não tem nem chance Não pra mim Agora eu perdi um cartãozinho azul Um cartãozinho azul Um pouco de vida Tá na metade Agora recuperou Opa Olé Engraçado, né Que eu tô Eu fico camuflado Na parede Eu tô na frente dele Quer dizer Lando em tudo Eles são cegos Que boa Que boa Vamos lá E agora é a saída Meu cartãozinho E saímos pra fora Aqui mais uma vez Ei É É Minha O que é Obe Opa Agora eu tô carregando Um negócio radioativo Radioativo? Caramba É um jetpack Caralho Tá Ah tá Tô tentando me entender Agora tá No espaço ele voa Nossa É mais fácil de dirigir Um Fórmula 1 Caralho Eu vou quebrar com tudo isso aqui Galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Me avisem aí Que eu faço uma continuação Até a próxima Um grande abraço E tchau Tchau Tchau